Olá, 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 tudo bem? Tudo bem? O meu nome é Graziele, esse é o meu sinal. O meu nome é Marion, esse é o meu sinal. O que significa libras? A língua brasileira de sinais é uma língua particular dos surdos do nosso país, a firmada pela Lei de 24 de abril de 2002, número 10.436. Essa língua não são gestos ou mímicas que representariam a língua portuguesa, mas um idioma único que possui sua forma de comunicar utilizando de um sistema linguístico visual motor que usufrui das expressões corporais e faciais para se comunicarem. A informação é algo necessário e fundamental para o ser humano. O mesmo para com a comunidade surda, que é um grupo de pessoas que usam da libras para se comunicarem. Assim, para facilitar o diálogo entre surdos e ouvintes, se faz preciso o profissional tradutor e intérprete de libras, garantido pela Lei nº 9.382, de 2017. Trabalhamos como tradutoras e intérpretes de língua brasileira de sinais, a Libras. Estamos juntos à Secretaria Municipal de Educação da cidade de Votuporanga. E o nosso objetivo é oportunizar a comunicação entre os alunos, professores e a equipe escolar. Também apoiaremos toda a comunidade surda de Votuporanga, para garantir a acessibilidade nos atendimentos em secretarias do município. Onde nos encontrar? Estamos lotadas à Secretaria Municipal de Educação de Votuporanga, na Rua Pernambuco, 4865. Nosso atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das sete e meia da manhã até as cinco da tarde, podendo, em casos de urgência, haver adaptação no horário de atendimento. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato pelo telefone ou e-mail. O telefone é o 1734059750 e o e-mail educabasica.gov.br Obrigada e até logo! Legenda Adriana Zanotto